Olá pessoal, eu sou o Gil Rodrigues, especialista em finanças, e hoje eu vou apresentar para vocês quanto rende o meu dinheiro aplicado no CDB, na poupança e no Tesouro Selic. Essa apresentação ficou muito legal, porque eu vou mostrar aqui de forma bastante clara, utilizando números, tabelas e gráficos. Então vamos começar aqui pela poupança. A poupança, de acordo com o Banco Central, atualmente está rendendo 0,3994%. Então se eu aplicar R$ 100,00, no final de um mês eu vou ter R$ 0,40. E se eu aplicar R$ 100,00 uma única vez, no final de um ano eu vou ter R$ 4,90 de rendimento. E assim sucessivamente até R$ 10.000, ou seja, se eu aplicar R$ 10.000 uma única vez, no final de um mês eu vou ter R$ 39,94. E no final de um ano eu vou ter de rendimento R$ 489,95. Agora vamos passar para o Tesouro Selic. A taxa Selic diária atualmente está rendendo R$ 6,90 ao ano, o que dá 0,557,6% ao mês. E quando você aplica no Tesouro Selic, você está sujeito a uma taxa de custódia, junto a B3, a Bolsa de Valores, de 0,30% ao ano, o que dá 0,0250% ao mês. Existe uma outra taxa também, que é a taxa de administração do Banco Corretora, que nesse caso aqui nós vamos considerar como zero. Então se você aplicar R$ 100,00 uma única vez, no final de um mês, no Tesouro Selic você vai ter R$ 0,41 líquido, já deduzido o imposto de renda. E se você aplicar esses mesmos R$ 100,00 uma única vez, no final de 12 meses você vai ter R$ 5,28 também líquido, ou seja, já deduzido o imposto de renda. Então dessa forma fica fácil comparar esse valor com a poupança que não tem imposto de renda. E assim sucessivamente até R$ 10,00, ou seja, se você aplicar R$ 10,00 uma única vez, no final de um mês você vai ter R$ 41,27 líquido. E no final de 12 meses você vai ter R$ 528,00, também líquido, já deduzido o imposto de renda. O imposto de renda que eu considerei aqui foi R$ 22,50 para o prazo de um mês e 20% para o prazo de um ano. Agora vamos passar para o CDB. Vou considerar aqui um CDB que rende 100% do CDI. E o CDI atualmente está em 6,89% ao ano, o que me dá 0,55,68% ao mês. Então se você aplicar R$ 100,00 uma única vez, no final de um mês você vai ter R$ 0,43. E no final de 12 meses você vai ter R$ 5,51 já deduzido o imposto de renda. E assim sucessivamente até R$ 10,00. Ou seja, se você aplicar R$ 10,00 uma única vez, no final de um mês você vai ter R$ 43,15 líquido. E se você deixar esses R$ 10,00 aplicados por 12 meses, você vai ter no final de 12 meses R$ 551,20 líquido. E onde que você vai conseguir um CDB que te paga 100% do CDI para R$ 100,00, por exemplo? No banco Sofisa. O banco Sofisa, ele paga 100% do CDI para aplicações de R$ 1,00 a R$ 1,00, e é o CDB com liquidez diária. Agora vamos comparar os três investimentos. Eu tenho aqui poupança, tesouro selic e CDB. No caso de um mês, e também a mesma coisa, poupança, tesouro selic e CDB no prazo de 12 meses. Bom, para ficar mais fácil, vamos direto para o gráfico, onde nós vamos ver a comparação aqui com a aplicação de um valor de R$ 10,00. Então, aqui pelo gráfico, aplicando R$ 10,00 uma única vez, no final de um mês, na poupança, eu terei R$ 39,94, no tesouro selic R$ 41,27 e no CDB R$ 43,15. Aqui do lado direito, se você aplicar R$ 10,00 uma única vez, no final de 12 meses, na poupança, você vai ter um rendimento de R$ 489,95. No tesouro selic, o seu rendimento poderá ser de R$ 528,00, líquido, né? E, por último, aqui no CDB, o seu rendimento poderá ser de R$ 551,20. E aí, gostou desse vídeo? Se você gostou, deixe o seu like, clicando no botão de joinha aqui logo abaixo do vídeo. E também não se esqueça de se inscrever no meu canal, que me ajuda muito. Faça comentários, críticas, sugestões e também perguntas, que responderemos com o máximo de prazer. E agora eu quero te convidar para visitar o meu blog, Dinheiro que Rende, onde você vai encontrar bastante conteúdo sobre renda fixa. E também para visitar a minha loja de planilhas, Planilhas to Go, onde você vai encontrar bastante conteúdo, bastante planilhas financeiras prontas, para você simular e controlar investimentos e também empréstimos e financiamentos. Muito obrigado e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho